Greve no setor automotivo dos Estados Unidos. O poderoso sindicato United Outworkers anunciou o início de uma greve em três fábricas no país, depois de não ter conseguido fazer novos acordos coletivos com a Ford, General Motors e Stellantis, que controla a Chrysler. Esta noite, pela primeira vez na história, pararemos nas três grandes ao mesmo tempo. Usamos uma nova estratégia. Selecionamos instalações, locais ou unidades para entrar em greve. Os três centros afetados são as instalações de montagem de Wentzville, no estado de Missouri, da General Motors, Toledo, em Ohio, para Stellantis e Wayne, Michigan, para Ford, que tem cerca de 12.700 trabalhadores nas suas linhas. O sindicato estendeu o apelo aos seus quase 146 mil membros para que estejam preparados para a sua vez, dependendo do progresso das negociações. A estratégia vai confundir as empresas. Dará aos nossos negociadores nacionais a máxima vantagem e flexibilidade. Se tivermos que parar tudo, nós o faremos. Está tudo sobre a mesa. Tudo está na mesa. Estou à disposição de discutir de boa fé para chegar a um acordo que recompense os funcionários e proteja o negócio à medida que a indústria faz a transição para veículos elétricos.